Beleza, então, professor, o que eu fiz nas últimas semanas aí? Eu dei uma boa reelaborada, reestruturada no que eu já tinha te mandado, aquela discussão teórica que eu fiz ali no primeiro capítulo, eu acho que eu vou manter a parte da discussão teórica, mas tinha pontos que eu só quero tratar nos últimos capítulos. Então, como eu estou na disciplina do TCCA, eu acho que eu já tenho tempo para isso, de mudar um pouco ali o que eu já tinha feito, mas não era nada definitivo. E o que eu achei? Eu estava com muitos países, lembra que eu tinha muitos estados que eu queria trabalhar? Eu comecei a pesquisar e eu não estava dando conta, eu não ia conseguir abranger tudo que eu queria falar sobre cada um e comparar todos. Eu optei por daí focar mais ou menos na comparação da Somália, talvez até passar o título do meu trabalho, o resumo ali para focar bastante na questão da Somália, que durante a minha graduação e quando eu estava fazendo os trabalhos, eu falei para fazer bastante sobre isso. Então, eu já tenho ali um conhecimento, mesmo que pouco ali, e algumas referências que eu tenho guardadas de trabalhos que eu fazia durante a faculdade ali. Mas eu vou continuar usando aquela base da Grécia e eu estou procurando novas referências, que nem eu vou pegando citações, trechos e vou escrevendo ao redor deles. E acho que de mudança que teve essas semanas foi isso. Eu achei um livro bem legal, que é um dos caras que ganharam o Nobel há pouco, eu nunca tinha usado ele, as minhas referências que é querido, porque as nações fracassam. Sabe? E bato, lendo bastante ele, achei bem legal, você vai ver que vai ter bastante parte deles que eu estou colocando no trabalho. Acho que... Ah, perfeito, acho que é isso aí. E quantas páginas já tem? O meu resumo que eu tinha te mandado, ele tinha umas oito, nove, agora ele tem umas seis, assim, prontas. E que eu tenho de citações e ao redor, assim, que eu não formatei nada ainda, né, para te enviar, eu devo ter mais umas seis também. Então, eu devo estar com umas 12, 13 páginas ali. Perfeito. Então, para mim, é assim possível. Beleza. Vou fazer. Obrigado, Rodrigo. Valeu, professor. Valeu. João, com a palavra. Opa, professor, tudo bem? Eu estava botando aqui, eu merei falar agora. Professor, eu produzi bastante, eu estou no último capítulo, eu acho, já. Assim, a minha ideia foi produzir com base nos trechos principais, e daí, conforme eu estou vendo ali que repetiu muito o autor e coisa, eu vou buscando novas referências para ficar mais diversificado, né? Mas, enfim, cada capítulo eu trabalhei com média de 10, 15 terços, depende. E daí, depois, eu estou adicionando algumas coisas. Ontem, eu acho que eu cheguei a 55 páginas, sei lá quanto que está já. E daí, eu vou te mandar para te poder também me falar se tem alguma coisa errada, tudo mais. E assim, eu acabei fazendo algumas mudanças no meio do caminho, porque como o trabalho de DRE, ele é amplo, tu consegue ir ajustando para trazer melhores ideias, né? E eu estava notando que o meu trabalho, ele estava, ele ia ficar limitado ali se eu analisasse só o Catar, porque é muito claro ali, o Catar, ele ganhou influência regional, porque na região, ele se tornou muito importante, né? Por ter uma Copa do Mundo, tudo mais. Mas, na mídia ocidental, ele foi retratado como um país que quebra direitos humanos, tudo mais. Então, tem essa questão da guerra de culturas, né? Entre o que os países emergentes, geralmente, os países do sul global, tentam gerar de soft power, e como a mídia ocidental, enfim, os países ocidentais do norte global, eles criam o efeito inverso, né? Por meio de analisar ali todos os detalhes, tudo mais, cobrando que esses países sejam tão desenvolvidos quanto eles, só que eles têm, só que não considerando que os países emergentes, eles geralmente têm o quê? 40 anos de existência, 50 anos de existência no governo, enquanto a Inglaterra tem 200, 300 de governo. Então, eu estava querendo entender um pouco mais disso. Então, eu fiz uma análise, ao invés do Estado do Catar, dos países emergentes que tiveram as Copas, porque teve essa mudança, né? Teve Copa na África do Sul, Brasil e depois o Catar, e logo mais, agora vai ter os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eu acho que ele, apesar de ser um país grande de novo, tendo uma Copa, ele geralmente tem investimento privado, né? Ao invés de investimento público. Então, eu acho que é um pouco diferente o caso. Então, eu queria entender esses três países, e principalmente entender como que a questão interna deles afetou a imagem do país usando a Copa do Mundo como soft power, porque os três tiveram problemas em relação a políticas externas, né? O Brasil, principalmente, corrupção, a África do Sul também teve questões internas, principalmente em questão de legitimidade, porque o povo não queria uma Copa do Mundo, e o Catar ainda sabe. E daí, analisar isso numa ótica de Norte versus Sul Global. Aí, eu estava pensando em adicionar a teoria do Mohamed Jaioube, principalmente, porque ele fala, né, que os países, os países do terceiro mundo, eles acabam tendo pressões do Norte Global para que eles sejam desenvolvidos e mostrem ali valores internacionais, não sei o quê, sendo que eles não têm esse tempo. Então, dentro dessa questão de pressão, tudo mais. Só que, assim, isso bate de frente com outra teoria que eu queria utilizar. Agora me faltou o nome dela, só. Que é uma teoria, se eu não me engano, marxista até, que ela fala que tudo que os países desenvolvidos não querem mais utilizar vai para os países da semiperiferia e depois para a periferia, né? Então, isso na tecnologia, por exemplo, o iPhone 15 lá dos Estados Unidos, daqui a dois, três anos, chega para nós, daqui a dois, três anos, chega para países menos desenvolvidos, né? Então, eu queria, talvez, trazer essa ideia também para a Copa do Mundo, porque teve essa mudança, né? Os países desenvolvidos não querem mais ter um evento desse por causa do custo. Eu estou um pouco nesse impasse, assim, porque o resto, a estrutura teórica está ali, a história da Copa do Mundo e como ela cresceu está ali e também tem análises do Brasil, Qatar e África do Sul basicamente prontas. Perfeito, eu acho que é perfeito. Encaixa muito bem com a sua ideia. Eu acho que é essa a ideia. Muito bacana. Muito bacana. Professor, tu usaria, usaria de duas referências teóricas de RIO ou focaria só em uma? Pode diversificar, diversifica. Tá. Eu acho que elas não se batem, né? Porque uma, ela fala sobre transferência de tecnologia, essas coisas assim, basicamente, e dá para utilizar nesse contexto. E outra, terceiro mundo versus desenvolvido, né? acho que não se fala mais terceiro mundo hoje em dia, né? Não, não, o termo marxista é ultrapassado. É, bem ultrapassado, né? Na literatura que eu estava, eles estavam usando, mas no meu texto eu estou usando países emergentes, países desenvolvidos. Com certeza. É isso o termo que é. É isso o termo que é. Eu vou começar a fazer análise, então, em cima das ideias do Ayur. Ô, João, e em relação à marcação e agendamento das bancas, então ficou, vai tentar aquela data ali? Isso, eu ia falar o Tomás, eu conversei com ele primeiro, né? Foi o primeiro professor que a gente convidou. E daí ele pode no dia 3, na parte da tarde, para ele ficar bom. E ele é um professor que trabalha na temática do esporte, então ele, tecnicamente, é a nossa prioridade, né? Ele, da ZRI. O Arthur, ele pode no dia 2, que é segunda-feira, e daí o Tomás não pode. E o Arthur pode na quarta-feira de tarde, que daí tu não pode. então eu acredito que a gente vai ter que achar outro professor. Eu acho que o ideal seria a gente confirma com o Tomás, deixa marcado já dia 3, começo da tarde, ali duas ou três horas, depende do que vocês preferirem, e daí vai atrás do outro professor que possa decidir. Porque se não, toda vez eu tenho que ficar falando contigo, falando com o Tomás, falando com o professor, eu acho que eu incomodo mais e não resolvo, né? De acordo, de acordo, vamos ter que pensar o teu nome. Pensar o membro externo, então. como vai ser online, agora a gente pode, de repente, se tu conhecer alguém de outra universidade. É, ou outra opção que eu não tinha pensado, não tinha sugerido, o próprio professor Bruno, né? Uma boa opção. Pode ser mesmo, eu gosto do professor. Então convido o professor Bruno. Tá, beleza. Vou mandar um e-mail para ele. Fui. Maravilha. Perfeito, professor, é isso. Eu vou ter mandado no e-mail ali o meu projeto, a gente pode ver. Tá bom, obrigado. Perfeito, você não tem mais. Beleza, até mais. PR, contigo. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria só comentar, né, sobre sobre o meu trabalho. E, antes de começar, eu queria ver com você, professor, se você recebeu o e-mail que eu mandei pelo e-mail. Sim, recebi, mas é que eu achei estranho que você não tem participado dos encontros e isso tem, de certa forma, incomodado, né? O que aconteceu? Por que não tem aparecido? Questões profissionais, questões pessoais. E aí você me encaminhou um e-mail e aí eu deduzo o quê? O trabalho está pronto, já foi orientado, já finalizou. Então eu queria, de fato, um parecer seu, né, a respeito disso. Sem maiores embaraços, sem maiores constrangimentos, é sempre um prazer tê-lo por aqui e é um prazer orientá-lo, mas eu queria, eu queria ouvi-lo, né, porque você desapareceu dos encontros, das orientações, acho que a questão profissional tem pesado para ti, mas, os trabalhos, mas, enfim, vai lá, me explica. Franci, congelou? Acho que caiu, ele estava na dor, acho. É, ah lá, ele voltou. Vê lá, Franci. Não está? agora sim, pode falar. Tá, eu acabei de dizer que, na verdade, o horário, para eu participar, digamos, ficava complicado para mim, porque eu moro em Porto Alegre e eu tenho uma DCG de manhã e na hora que eu disponibilizei para participar, é nessa hora que eu estou de viagem para chegar em Porto Alegre. E daí, como você já está, já estava, digamos, ligado com o assunto, né, que eu passei, semestre passado, explicando o que eu ia discutir, né, no trabalho, eu pensava que você, digamos, fica ligado e daí parece, você queria que eu participasse, né, diretamente para... Isso, mas agora, agora ficou explicado, ficamos, ficamos de bem, nós dois, eu me peço que reenvie o seu e-mail, o trabalho, é que eu não gosto, França, por que eu vou explicar para todos vocês, André, Rodrigo e João, eu não gosto desse negócio de enviar o trabalho pronto, enviar o trabalho sem participar das orientações, parece que não precisa de orientação, então, enfim, é esse o recado que eu não gostei, é essa ideia que eu não gostei, então, agora que você se justificou, perfeito, perfeito, você não pode ir nesse horário, vamos conversando, então, não sei se você tem acesso ao meu WhatsApp, entre em contato comigo com o WhatsApp, nome e e-mails mais diretos, e vamos encontrar, já penso os nomes, então, em relação à participação da banca, penso os nomes, tem que ajustar ali na primeira semana de dezembro, está bom, França? Sim, e para as bancas, eu estava ouvindo alguém falar sobre eles, mas eu não estou ligado como não participei, né? Então, a minha ideia é marcar mais ou menos no início de dezembro, tá? São dois professores que você tem que chamar, não sei quais dos professores que você gostaria de convidar, eu acho que o Pogat é um bom nome, professor Pouzatti, Ademar Pouzatti Jr., é um excelente nome para você convidar, e peço o segundo nome, mas vamos conversando, só no WhatsApp, vamos conversando, eu sempre deixei à disposição o WhatsApp para vocês entrarem em contato, entrem em contato comigo, eu até peço desculpa também, porque eu deveria ter me respondido, mas é que eu não gostei, eu não gostei da situação, estou marcando aqui encontros para a gente fazer todas as quintas-feiras, estou dispondo desse tempo, muito obrigado, muito obrigado a dispor desse tempo, então era isso que eu, infelizmente, não gostei, mas agora ficou acordado, Pierre, ficou perfeito, agora já sei que você tem compromisso, você tem questões profissionais, deveria ter me justificado anteriormente, agora ficou perfeito, que você não pode, e faça a seguinte gentileza, me encaminhe a um novo trabalho, eu espero que você tenha feito aquelas revisões que eu tinha sugerido no primeiro semestre, e já lhe peço, encarecidamente, que você pense nos nomes, então, em relação à banca e à data, para que a gente já possa definir, você possa terminar o trabalho, possa defendê-lo, e a gente possa resolver essa, a sua formatura e todas as questões, eu lhe peço desculpa, qualquer coisa, se tem chateado, mas é importante sempre dar os pinos, isso, como é que diz no Brasil, não é, Pierre? Tá, tá, Vecura, é o que eu preciso pedir perdão, professor, eu pensei que de uma maneira diferente, pensei que para desenvolver o trabalho, o estudante fazer o que o profe pedir, a gente corrigir junto, entendeu? Daí fica essa pendência para mim, mas isso é um problema meu, você, na verdade, de disponibilizar tempo para isso, eu que não, digamos, eu que não, que não fica, que não fiquei, digamos, eu que não disponibilizei tempo para participar só, acho que eu estava trabalhando, digamos, escondido, digamos assim, mas, na verdade, você tem razão, professor, eu que não estou, não estou bem. e como você falou, eu pensei que você ia corrigir o que era para corrigir, e para me dar um toque, um retorno, mas como isso não aconteceu, vamos passar, vamos passar para outra coisa. E daí, em relação ao tempo que eu tenho agora para explicar um pouco sobre o trabalho, eu vou falar sobre o capítulo 3, que nele eu discuti o Haiti como Estado falido, eu introduzi, a introdução é feita sobre o origem do Estado haitiano, e eu comecei a partir de a primeira organização, digamos, a primeira constituição que a Haiti teve antes da independência, porque foi, com tudo sem louverture, o percurso da independência, ele foi estabelecido uma base da construção do Estado, e depois mudou o conceito da Constituição, depois a gente conseguiu montar uma outra Constituição, mas tudo isso não estava relacionado com o povo. Foi uma elite generais, que com vontade de tomar o poder, e isso durou muito tempo, que não criou uma base social para, digamos, estabelecer uma democracia de verdade. É isso que aconteceu, daí eu retratei no capítulo 3, digamos, essa linha de pensamento, que depois eu vou falar sobre a falência do Estado, e a intervenção militar estrangeira, e, digamos, a interferência também estrangeira, digamos, do país vizinho, que faz com que o Haiti não consiga fortalecer a democracia no verdadeiro sentido. Então, eu acho que, no capítulo 3, eu consegui fazer essa conexão para a gente poder elaborar um bom trabalho. Eu acho que, nessa semana, eu vou tentar mandar para você para fazer a leitura, para a gente fazer a edição, e se tem mais uma coisa para a gente poder resolver. Perfeito, BR Francia. Eu agradeço. Estamos resolvidos, sem magos e ressentimentos. Vamos continuar o trabalho, siga com o trabalho. Le peço, então, que ele me encaminhe, agora que estamos conversados, e vai pensando, então, em possíveis novas para a sua banca. E as possíveis datas, horário de manhã, horário à noite, provavelmente você vai querer entrar online. Eu até prefiro também que seja online, que fica melhor para todo mundo, para os professores, para nós. E, de qualquer forma, agradeço. E peço desculpa qualquer coisa, se causou qualquer constrangimento, não queria causar. Tá bom, querido? Tá bom, professor. Obrigado, Jair. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti, bom final de semana. André, contigo agora. Oi, professor, tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo, meu querido. Vamos lá. Eu lhe enviei algumas semanas atrás o meu projeto de pesquisa, não sei se o senhor chegou a dar uma olhada. É, eu não sei ler a dica, mas vamos lá, vamos conversar. Oi? Desculpa, eu não ouvi, não entendi o que você falou. Sim, eu dei uma olhada, mas eu gostaria de ouvir. Ah, ok. Bom, durante essas semanas, eu acabei lendo mais artigos sobre a integração econômica e o estado da... dos estados da África Ocidental. No momento dessa última semana, eu acabei não progredindo muito, porque agora, durante essa semana, eu estou aqui em São Paulo, eu estou participando de um evento aqui na USP, com vários colegas de uso, inclusive. E nessa semana, especificamente, eu ainda não tive tempo de trabalhar no projeto, assim. Mas eu gostaria de saber do senhor alguma opinião que o senhor tem em relação ao projeto que eu lhe mandei. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de receber, claro, evidentemente, todos os e-mails que vocês... e até peço que vocês me encaminhem. Vou fazer o seguinte, vamos combinar isso entre todos nós, um pacto aqui entre o Jackman e a Grimert. Vou sempre responder, mas eu quero que vocês participem dos encontros, teve essas duas semanas que, infelizmente, por questões pessoais, não pude participar. e vou fazer o seguinte, nesse final de semana, vou responder você, André, em relação, ponto por ponto, que você me encaminhou, e o França vai me mandar, na semana que vem, também, o trabalho dele. Rodrigo, João, e se vocês também estiverem satisfeitos, fale, pode ser sincero, que eu vou... eu tenho o objetivo de fazer a melhor orientação possível, né? Então, André, nesse final de semana, já pude fazer, lhe responder, tá? Eu também passei três semanas, assim, bem complicadas, mas não é justificativo. Meu papel é orientá-los e fazer isso da melhor forma possível. Tá bom, André? Não, tudo bem. Em relação a isso que você falou, de ter três semanas complicadas, eu entendo completamente, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu vou... Esse final de semana, já lhe respondo, o Pierre me encaminha o trabalho na semana que vem, o João e o Rodrigo também, a mesma coisa. Passa a... O meu e-mail é o Jota Ferraz? Isso, o Hotmail.com. Jota R... Jota R... E Ferraz, né? Ah, o Hotmail.com. Eu tinha compartilhado há um tempo atrás contigo o documento mesmo que eu estou trabalhando no Docs. Aí eu vou ter mandado de volta ali o link, só caso tu não tenha encontrado. Tá bom, obrigado. Pessoal, obrigado. Eu peço desculpa por qualquer coisa. Vamos fazer os andamentos dos trabalhos. Bom final de semana para vocês. Foi bom a gente fazer esse entendimento. Não quero ficar com uma péssima imagem diante de vocês para que vocês também não espalhem. Não, o professor não orienta a música, não lê os nossos trabalhos, né? Jamais faria isso. Tá bom? Uma boa tarde para vocês, bom final de semana. Obrigado. Semana que vem, então, a gente retorna e converse comigo por WhatsApp, por e-mail. Vamos dar prosseguimento aos trabalhos, tá bom? Professor, consigo tirar uma dúvida contigo? Acho que não quero atrapalhar o resto da galera, mas sobre o meu trabalho mesmo. Tá bom. Porque, assim, boa parte da literatura que eu encontrei sobre países emergentes, soft power e uso de a Copa do Mundo são de três autores. O Jonathan Gricks, o Branagan e o Julianotti, se não me engano. Eles têm vários artigos sobre isso. Então, acabam sendo evoluções teóricas ali entre um artigo e outro, e tudo mais. Porém, eles são a literatura que existe sobre essa área. Então, eu acabo tendo que usar bastante eles. Isso me incomoda um pouco. Eu realmente sei tudo, assim. Fim em site russo, foi em tudo que canto eu tento achar e não achei. Então, não sei se tem um problema eu usar bastante eles. Tá, eu tento ser moderado em o que eu uso de referência, assim, de não ficar usando referência direta toda hora. Tento usar minhas palavras, conectar com a ideia de outros autores, mas acabo ficando preso nisso. E tem me incomodado um pouco porque eu realmente não encontrei outras fontes melhor que trabalhem essa temática em específico, sabe? É, eu acho que, então, eu lhe sugiro, claro, é ruim. Não deveria acontecer. Tem que diversificar. Tem um boom, né, de autores que tratam sobre a temática. Mas o que você poderia fazer para, evidentemente, para a sua banca? Isso que você acabou de explicar para todos nós, né, que eles que trabalham sobre essa temática e deixar isso claro na introdução, que esses autores são muito específicos, né, em relação à temática que você está desenvolvendo. E, em virtude disso, eles vão ser frequentemente utilizados. Então, você já faz uma advertência bibliográfica para a banca, para o futuro leitor, de que há necessidade em relação a isso. Tá, beleza. É, cara, assim, ó, eu vou, tenho os artigos deles e daí eu entro nas referências dos artigos para ver se eu entendo de onde eles tiraram algumas ideias e tudo mais, que daí, né, tu acaba encontrando outras referências. E nas referências que eles citam, as referências citam eles também. Então, fica naquele ciclo infinito ali de uma galera específica falando disso, sabe? Aí, claro, quando é dos países, eu tento achar, por exemplo, eu achei textos de escritores sul-africanos sobre a Copa do Mundo de lá, desses brasileiros sobre isso. E aí, consegue ter um pouco mais de diversificação. Mas quando se fala em teoria ali desses Copas do Mundo e soft power, é só com eles. Por isso que eu quis trazer aquela teoria do Mohamed para trazer mais RI, mais outras referências, sabe? Mas eu faço assim no final, então. Essa de que eu ligou. na introdução, você tem que, mais ou menos, deixar isso claro para o leitor e para os futuros membros da banca, que essa questão foi feita a partir de serem clássicos, de trabalharem com a mesma dinâmica do seu assunto, etc. É mais ou menos essa a ideia. Perfeito. Obrigado, professor. Tá bom, pessoal? Era isso. Valeu. Beleza. Quinta-feira, a gente se reencontra sem maiores delongas. Me encaminham e conversem comigo via WhatsApp, também por e-mail. Fico à disposição de vocês. Peço desculpa por qualquer coisa também. Vamos conseguir com o trabalho e vamos finalizar. Os que têm TCCA, vamos desenvolver ele e concluir. E assim, para os alunos de TCCB para fazer a defesa, que esse é o objetivo maior, como já tinha dito, lá no primeiro encontro, para a gente concluir esse trabalho, independente do que aconteça. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vou terminar aqui a gravação. Peço desculpa novamente, está sendo gravado aqui, deixo registrado publicamente e vamos seguir com os trabalhos. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Valeu, professor. Até mais. E aí, Tchau.